Dia de sábado é bem assim, se chegar cedinho, pega a cadeia vazia, mas só se chegar cedo mesmo, e nas primeiras horas, porque depois vai encher o gente, mais alegre de maravilha. Vou logo aproveitar, tomar uma arvinha, já fazer o que eu tenho que fazer, porque senão vai ficar tudo ocupado. Fechou? Vamos lá. Fechou?